Música Música Tem que ir lá no canal do Leandro Brito Tá faltando Tá faltando Vai ser uma honra viu Vamos lá Vamos marcar Música 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 A gente vai passar a música que o Ruj vai contar agora, só pra você ver o que a gente vai te mostrar. Depois vem contigo. Tá bom. Tá bom. Vamos? Vamos lá nas redesinhas. Vamos lá nas redesinhas. Vamos lá nas redesinhas. Vamos lá nas redesinhas. Música O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, as presenciais que eu porque eu. A caminhada, a favor da vida, e com o Senhor, o Senhor, o Senhor, eu não venho, eu não venho, eu não, Amém. 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 Eu e você vai estar... Vou estar no Marabá. Parta da República. Tá. Eu passo lá e te vamos lá. Isso aí. Tá bom. Eu e você, você e eu. Nosso lado. É nóis. Tá? Tamo junto. Até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Estamos aí, ó. Corrida à morte. Logo mais, né? Eu e você. Esse cara vai estar fechando. Vamos arrebentar. Vamos lá. Vamos lá. Uh.